Música Boa tarde, Batalha da Leste! Boa tarde! Passar o colo aqui de novo, mano. DJ Eder, solta aquele pesadelo, certo? Levanta a mão direita. Quem não levanta a mão, bate na própria banda, faça de nuggets, nuggets, chiquilites, mano. Você ainda vai te chamar de chiquilites? Boa! 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 Seja no rap eu não paga, eles tem que desenrolar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! Seja no rap eu não paga, eles tem que desenvolver, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer! Reino do O! Go! 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 Se é no rap ou no reggae, então eu vou desenrolar São Vitorial, você é monstro, mas eu te voto no lugar Você é maldade de fruta, esse que é meu palácio Igual o Bob e Marley, isso é incrível não, isso é fácil Fácil é você, então hoje vai tomar Sobre o Bob e o Marley, o elemento quer falar Elemento então pega a visão Tu é tree little bud, só hoje contou com gavião Com gavião, mas sem maldade, mano, desde o ventre Se é gavião, aqui é Corinthians, faz sempre Pega essa visão, porque nós é cruel Mas nós é Corinthians, faz a Deus da fiel Não, você não é fiel, cala a boca na palinha Tem marra de gavião e trouxe rima de galinha Poupou, você não é gavião, nada Então respeita que eu tô nem a cara, velho da sua quebrada Sem maldade contra o negro, toma um pombo E tem maldade, mano, você traz logo a sua rima de pombo E tem maldade de fruta, agora não se esqueça O negrote que é bombo, eu caguei na sua cabeça Você não cai, não é gavião, não pega essa visão Ele falou na batalha que o pombo é o doião Com certeza por quê? Sobre rap e eu falo Tô como um pombo, estou nas ruas de São Paulo É nas ruas de São Paulo que cê tá Mas sem maldade, trouxa, agora mano, eu te coloco no lugar Gostei maldade? Provo que cê é vacinão, cê é bombo mesmo Porque só comi migalha de pão Eu comi migalha de pão e não comi sozinho Mari e João, migalha era meu caminho Aí meu mano, rima não é feia De migalha em migalha, eu construí a minha própria santa ceia Sem maldade, fica ligado Instrumental, é migalha de pão A casa doce tava no final E sem maldade, eu não me iluto Negrote é gordão, a casa de doce Eu comi tudo Comi nada, vai elementar, rima é louco Quem comer é a casa de doce A bruxa das pretas Essa forrem é o anime Conte o cubom, você é em seufa de balacinho Ué, 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 Ué a Trinxeira Ué, Ué a Trinxeira Ué a Trinxeira Ai caralho, jurados que derrote, muito legal, segura o derrote Calma aí, jurados, não tem terceiro rodinho na primeira fase analógica, vamos lá Jurados em 3, 2, 1, tolhão para a próxima fase Barulho pro nego ter muito, muito barulho